Vou mostrar aqui a visão de cima da BFC Isis. Ela é uma planta que tem um problema sério de dominância epical, então se você não formar as gemas na guia principal do primeiro ano, depois não endereita mais. Ela, no primeiro ano eu tirei os netos, então ficou um metro sem nada. Foi começar a partir dali ter ramos e para tentar endereitar eu usei esse bem da ponta aqui que eu eliminei, esse segundo e o terceiro que ainda estou usando para cobrir a falha. Mas agora eu já consegui subir uma vara lá de baixo, então os primeiros 50 centímetros está resolvido o problema. Já pude tirar uma vara inteira e no ano que vem eu tiro a outra daí para ficar só para a parte com galhos curtos mesmo. Na parte de trás lá eu deixei duas varinhas e o resto tudo esporão com duas gemas para estar renovando. Aqui, como eu tinha deixado comprido esse ano, deixei só com uma renovação, está bem perto da guia principal, então isso é bom. E aqui como eu tinha essa para trás, eu deixei uma vara comprida ali e aqui tirei a que tinha produzido esse ano. É o padrão, é o padrão, na ponta aqui, se não brotar nada eu vou cortar fora e aqui foi um erro do primeiro ano de produção que eu deixei com cinco gemas e ficou três falhas aqui, brotou a quarta e a quinta. Então, aqui está saindo esporão e aqui também, e aqui deixei essa vara para produzir e nessa parte aqui, dessa que eu inclinei para trás para preencher a falha, aí tem a renovação e vara, renovação e vara, renovação e vara. Eu fiz a contagem das 60 gemas, então a ideia é deixar dois cachos por gema ou tirar um pouquinho mais se precisar e tirar em torno de 30, 40 quilos nessa planta aqui.